Polícia Militar de Maringá fez um trabalho excepcional durante a noite na cidade. Os policiais diligenciaram até esta residência no Jardim Liberdade, situada a rua Francisco José Bula, aonde flagraram dois jovens no local com esse revólver calibre .38 municiado, com quatro balas intactas e uma deflagrada. O rolo começou quando Guilherme Augusto Ribeiro, 25 anos, e Iago Soares, de 21, foram até uma residência na rua Rio Itibirissá, no Jardim Oasis, e no local tentaram matar um jovem que estava na varanda da casa com seus familiares. Um tiro foi disparado e acertou o rapaz, filho dos donos da casa. Então, estava meu filho e os amigos dele e as namoradas, tudo conversando lá na frente, sentado, e chegou dois indivíduos de moto, parou e entrou para dentro do meu quintal e atirou, deu dois tiros na minha casa. Eu tenho dois filhos pequenos, não acho isso certo, você entendeu? Estou aqui querendo cobrar a justiça sobre isso. Só que o meu medo é que a hora que esses rapazes saírem daqui venham a se vingar da gente, porque a justiça, infelizmente, daqui a pouco eles estão soltos. Nós estávamos lá com as meninas lá, aí o cara chegou, de titã preta, com a titã vermelha, e o garupa já desceu, já disparando, já dentro do céu correndo. Esses dois que estavam presos aí, que estavam na moto? É, os dois, eu vi os dois, os dois certinhos. Qual que efetou os disparos, o branquinho ou o moreno? O moreno, o moreno disparou os disparos, e o branquinho estava na bolé. O rolo teria sido por causa de mina, Iago teria se sentido vítima de um talarico, e foi resolver a parada na bala. Qual dos dois que ele tirou? Foi eu. Foi você, Guilherme? Foi eu. Tem certeza? Foi eu não. Foi o Iago não? Não, a gente não. A gente foi o Iago, hein, velho. Você estava de moto hoje, não? Foi o Iago, a gente foi a gente, tá? Já conta com o passado? Foi o Iago. Guilherme conduzia a moto, mas acabou se enrolando também. Ele teria levado Iago até o desafeto e o levou embora após o crime. Ô, Dio, você está sendo acusado aí do quê? Com você. Você tem dado uns pipocos ali no cidadão, né? Eu não entido, hein? Você está falando que o cara é talarico? Você não mexeu com a sua mulher? Pode falar, tá? Obrigado por isso aí que você fez, tá? Muito obrigado, Codorno. Considerava muito você, mas depois disso aí, ó, perdeu o caminho. Aí, Codorno, você defende aí? Sou Codorno ou não, senhor? Qual é o apelido? Não tenho apelido nenhum, não. A menina chama você do quê? Meu nome é Guilherme, não tenho apelido nenhum, não. Que ela veio a sua namorada? Não, nunca foi. Enquanto nossa equipe trocavam a ideia com os manos presos, os familiares do baleado chegaram e mais um vucu-vucu, dessa vez na nona SDP. Sou vagabundo, porque lá tinha criança, tá? Lá tinha criança. Sou safado, a missão passa por um farofa, maluco. Vem na mão aqui, senhor. É, por que você vai armar? Vem na mão. Não, Eduardo. O importante é que a vítima passa bem e a polícia apreendeu a arma e prendeu os dois danadinhos. Segundo as informações das vítimas, dois indivíduos em uma motocicleta teriam chego nesse endereço e tentado cometer um homicídio. Mas não conseguiram, porque a vítima teria conseguido fugir. Logo em seguida, uma equipe aí da Rádio Patrulha conseguiu abordar esses dois indivíduos de posse dessa arma. Jornal da Rádio Patrulha